A Tectoy aposta no sucesso do personagem Galinha Pintadinha e lança um tablet licenciado do bichinho. O aparelho traz configurações bem simples e chama mais a atenção por sua parte externa, com o case e o suporte que transformam o tablet na própria galinha. Confira agora a nossa análise do produto. O primeiro destaque não poderia deixar de ser o aspecto visual do tablet, especialmente por conta do case e do suporte que acompanham o produto. Eles são sem dúvida o grande chamariz para conquistar as crianças que já são fãs da Galinha Pintadinha. O conteúdo exclusivo presente no aparelho é outro ponto positivo. São seis aplicativos, incluindo um inédito chamado Galinha Tagarela, que grava a voz e reproduz tudo de um jeito cômico, ideal para divertir os pequenos. Vou tomar banho. Vou tomar banho. A bateria também não deixou a desejar, apresentando um bom desempenho, mesmo com Wi-Fi ligado, reprodução de vídeos do YouTube, um pouco de jogatina e três testes de benchmark. Em quatro horas de uso, cerca de 30% da bateria foram consumidos em um ritmo gradual. O acabamento, tanto do aparelho quanto do case e do suporte, também não decepcionou. Apesar do material plástico, ele tem encaixe firme e uma boa pegada para evitar escorregões indesejados. Uma surpresa do tablet da Galinha Pintadinha é o suporte para o uso de modem 3G, que vai garantir a conectividade do aparelho mesmo sem uma rede Wi-Fi por perto. O desempenho do portátil da Galinha Pintadinha não inspirava muita confiança, e testá-lo apenas confirmou algumas expectativas. Ele serve bem para rodar os joguinhos e apps simples que acompanham o produto, mas se complica com o uso mais exigente. A transição de telas na gaveta de aplicativos é uma boa forma de sentir a baixa performance do produto, comprovada pelos testes de benchmark. A tela é outro quesito que merece nota baixa. Ela gera muito reflexo, exibe cores pálidas e tem sérios problemas de angulação, o que dificulta a visualização do conteúdo sempre que você não está com ela na direção exata de seus olhos. O display não passa a impressão de ser resistente, outra característica problemática, visto que o tablet é destinado a crianças bem novas. A câmera é mais um recurso de hardware que não convence. Sem flash e apenas com uma câmera frontal de 0,3 megapixel, você não consegue fazer boas fotos, e ela vai servir apenas como brincadeira para a criança enquanto ela usa o tablet, sem nenhum compromisso em capturar imagens de forma competente. Responder se vale ou não a pena investir em um aparelho desses é tarefa complicada. O preço médio dele gira em torno dos 500 reais, e convenhamos, com pouco mais do que isso você consegue comprar um tablet muito superior. Mas se pensarmos que é um tablet focado em um público pouco exigente em relação a algumas das falhas técnicas aqui apresentadas, não dá para dizer que o produto deixa muito a desejar. Ele tem problemas graves, mas também tem formas interessantes de prender a atenção dos mais novinhos com o case e o suporte, seus dois principais diferenciais. Talvez apenas isso não sustente o aparelho, que conta ainda com um preço salgado para o que oferece, como um obstáculo para cair nas graças do seu público-alvo. Confira também a análise no Tecmundo e até nosso próximo vídeo. E aí, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.